Música Sou Bernardo do Campo, aí ó, escolar Fazendo a sua parte na reivindicação aí, ó Vamos se unir, pessoal Vamos se unir aí pra tá Quebrando isso daí, ó Nossa parte estamos fazendo no escolar Contamos com a Uber, com o táxi, com a carreta Com todo mundo Vamos aí, pessoal, fazer a nossa parte Se cada um fizer a sua parte Se cada setor do transporte fizesse a sua parte Conseguiríamos chamar a atenção e mover alguma coisa Fique bem informado sobre o que acontece em Rolândia e região Se inscreva no canal e clique no sininho ao lado Para receber as notificações dos próximos vídeos